Por quem você está torcendo? Por Israel ou pelos palestinos? Essa foi a pergunta que me foi feita outro dia. E eu expliquei claramente, Israel não está lutando contra os palestinos, mas contra o Hamas. Outra coisa, eu não me meti nessa história, apesar de muita gente me perguntar, e apesar de que nós, pernambucanos, temos muito de sangue judeu, porque eu não sei se vocês sabem, mas aqui nós temos a sinagoga mais antiga das Américas. E foi daqui que saíram muitos judeus para começar Nova York. Então, Pernambuco é um estado extremamente judeu, na sua origem. Apesar disso, eu não me meti nessa história, porque é muito complexa, e não dá para explicar num pequeno vídeo como eu gravo por aqui. Mas eu queria dar uma informação para vocês, importantíssima. Primeiro, Israel está lutando contra o Hamas. Segundo, Hamas significa violência, a palavra no seu original. Terceira coisa, o Hamas que lutou agora contra Israel, que fez a chacina em Israel, não é o Hamas de antigamente. O Hamas de antigamente era formado por pessoas, por jovens, que eram doutrinados, treinados para lutar contra Israel. Esse grupo agora, que atacou Israel, não foi assim. Esse grupo não foram jovens doutrinados pelo Hamas. Foram crianças que foram geradas para este momento. As mães, quando engravidaram dessas crianças, já sabiam que eles seriam treinados desde a primeira infância para este exato momento. E era esse momento, essa chacina que eles fizeram, que daria direito a eles ao paraíso. Então, veja como é complexo. Quando esses caras saíram para fazer o que eles fizeram, eles não saíram nem de forma proposital, nem porque queriam. Eles foram treinados. Eles eram inocentes. No sentido de que, desde a terra infância, eles foram ensinados que matar judeu é o que dá direito ao paraíso. Então, essa é uma informaçãozinha que talvez interesse a você que vive querendo colocar Israel contra a Palestina e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Israel está combatendo uma geração criada com esse objetivo de matar e que eu não sei até nem que ponto nós podemos chamar de humanos. Tá bom? Tenham todos uma ótima semana.